Primeiramente que eu vou fazer uma entrevista com vocês. Por favor, seu nome? Veraço Pejão Merino. Sua idade? Doze. Você é de Madalena? Sim. Você, idade? Doze. Seu nome? Silvano Gabriel Rocha Ribeiro. Também de Madalena? Sim. Você, meu amigo? Luiz Henrique. Sua idade? Doze anos. Também de Madalena? Não, sou do Rio, mas vim morar aqui. Ah, que beleza! Seja bem-vindo. Você? Gabriel Souza Sarmento. Gabriel? Souza Sarmento. Souza Sarmento. Sua idade? Nove. Nove aninhos. E você, meu amigo? Oito anos e sou daqui de Madalena. E o nome? Davi. Davi. Davi? Freixo Carvalho. Freixo Carvalho. Show de bola, hein? É muito bom vê-los aqui de bicicleta na praça, brincadeira sadia, que faz bem a vocês. E a todos nós, tá certo? Porque vocês são a certeza do futuro e o futuro passa a gente praticando esporte com qualidade e com saúde. E é muito bom tê-los aqui na cidade de Madalena, tá certo? E qual é a mensagem que você passa para as pessoas sobre a necessidade de fazer exercício físico? Qual é a mensagem que você dá? É começar a ir. Muito bem, começar a ir, né? É verdade, ouviu, gente? Pede a atenção, o Bernardo que falou. É começar a ir, não pode parar. O que você fala? É importante fazer exercício físico? É sim. Não é isso? Comer comida saudável, fazer uma dieta, correr, caminhada. É, e você fala o que, meu amigo? É muito bom fazer exercício físico, porque tipo, a gente tá aqui mais novo, mas depois a gente vai, tipo, não vai dar mais pra fazer. A gente tem que aproveitar enquanto dá. Perfeito, ouviu? Gostei. E você, meu querido, você fala o que? Você recomenda o que pras pessoas? É bom pra quando envelhecer não ficar muito triste, essas coisas. Ó, viu? Pra ter um envelhecimento saudável. É muito importante, como tá sendo dito aqui, boa alimentação e exercício físico. É. É isso mesmo? É. Você concorda? Concordo. Todo mundo falou bonito aí? Falou. Então, show de bola, hein? E hoje, pra marcar, hoje é dia 30, não é isso? É. 30 de outubro de 2020. Nós estamos aqui na Praça Coronel Braz, em Santa Maria Magdalena, fazendo essa entrevista aqui com essa garotada, que é o futuro do nosso município, do nosso estado, do nosso Brasil. Valeu. Forte abraço e até a próxima. Valeu. Show de bola, hein? Saúde e paz pra todos. Obrigado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos andando. Filma nós, Néstor. Estão lá, tô filmando. Estão lá, tô filmando. Tá aí. Com a imagem do Néstor Lopes. Nesta tarde de sexta-feira, 30 de outubro de 2020, em Santa Maria Magdalena, hein?